O Comigrar é o Comitê Interinstitucional para Migrantes, Refugiados e Apátridas. Tentar construir um ambiente de visibilidade positiva para os migrantes e refugiados. Para mim, é a primeira experiência aqui em Penearse. Não havia participado, mas, graças a Deus, me ha ido bem. Eu me sinto em casa, porque é só o ciano que divide a gente. Se não for isso, a gente seria uma família. Então, eu considero os brasileiros como minha família. A gente não só está nesse espaço aqui para trabalhar. A gente está para fazer uma mensagem, para você conhecer outras pessoas, para agrandar mais a família. E você se sentir realmente acolhido e que realmente é querido no lugar onde você está. É a primeira vez que estamos apresentando aqui em Peneate, aqui em Recife. Nós queremos levantar e participar da nossa cultura. É um espaço de tremenda visibilidade. Um espaço onde se valoriza muito o trabalho artesanal. E que pode recolocar o acolhimento para os migrantes e refugiados desde um outro lugar. Eu me sinto bem aqui no Brasil, graças a Deus. Pernambucano de coração.